Fala aí galera, bom dia! Galera, como vocês estão vendo aí, eu tô fazendo esse projeto aí desse Fusca aqui, um 18 RB, né? E eu vou dividir o vídeo dele, galera, senão vai ficar muito, muito grande, que tem muito detalhe pra falar, beleza? Então a miniatura é essa aqui, ó. Fuscão aí, top. Fuscão RB aí, ó. Escala 1.18, tá? Ó, show de bola, beleza? Só um minuto, rapidão. E aí, eu tô fazendo alguns processos nele aqui, que eu vou tá falando pra vocês aí, beleza? Então a miniatura é essa aqui, já tá toda desmontada, miniatura bem trabalhosa de... é muita peça, né? Escala 1.18, é muita peça, galera. Isso é louco! Mas vamos em frente. É... bom... eu fiz a pintura já do interior dele, ó. Painelzinho. Painelzinho aí já tá pronto. Pintura aí vermelha, que eu vou mostrar pra vocês qual tinta que eu usei. Beleza? Ó. Pinturinhazinha top aí. Volantinho show, véi. Essa mina é... ixi, vai ficar pronta, vai ficar top, ó. Esse forrinho de porta aí, ó. Esse forrinho de porta aí, bacana. Aqui tem aquela... tipo aquela bolsinha, né? Pra guardar objeto e tal. Deixei aí caramelozinha. Vermelhinho. Ó. Os dois forrinhos de porta. A miniatura é show, mano. Motorzinho ainda não terminei, vou fazer mais alguns detalhes, ó. Já... meti um douradinho aqui, pá. A correia aqui eu ainda vou... Corria aqui eu ainda vou... fazer algum detalhe nela aqui. Acho que eu vou... acho que eu vou pintar ela de preto. Vou ver o que eu vou fazer ainda. Né? Pra ficar mais real aí, ó. Motorzinho aí. A motor aqui não tá completo não, tá? Ainda vou fazer alguns detalhes nela ainda. E aqui, galera, é o grande lance, ó. Esse aqui é o... é o... compartimento aí da... da frente, né? Do... do... da malinha dele aí. Ó, encarpetado, galera. Tá vendo? Esse compartimento do motor... ou... do bagageiro. Ó, a... porta-malas em traseiro, ó. Também encarpetado, ó. Tá vendo aí? Eu vou tá falando pra vocês também nesse vídeo como é que faz isso. Ó, e o... e o assoalho dele, né? O interior. Ó, que top. Tá vendo? Tá dando pra ver aí, tá, né? Ó. Show de bola, véi. Beleza? Depois de pronto, isso vai dar um visual que vocês nem imaginam, véi. Fica muito show. Fica real mesmo. E eu optei por esse tom de vermelho, galera, que vai combinar, entendeu? Vai combinar bastante com a miniatura, pode ter certeza. Deixa eu ver se dá pra montar aqui rapidão, só pra vocês... Só pra vocês terem mais ou menos uma noção aí de como é que vai ficar. Deixa eu ver aqui. Não vai dar pra ver direito, não. Mas olha só. Aí, ó. Mais ou menos isso aí, tá vendo? Cara, depois de pronto... Ixi, aí no outro vídeo eu vou fazer o vídeo já finalizando alguns detalhes e o vídeo dele pronto já, beleza? Essa miniatura é bem trabalhosa, véi. Tem muita coisa pra fazer. E eu quero deixar ela top mesmo. Então é isso aí. Bom, a tinta que eu usei pra pintar... Pintar aqui as partes vermelhas foi essa aqui, né? Arte Urbana da Colorgin. Vermelho Malagu. Malagu, eu acho. Tá vendo aqui, ó? Malagu. Não sei se aqui falta alguma letra nessa etiqueta aqui, mas eu acho que é isso. Malagu, sei lá. Beleza, galera? Arte Urbana aí, ó. Tinta top, ó. Esse vermelho aqui. Beleza? Bom. Então o que que acontece? Você pinta, né? Eu vou dar a dica aí do encarpetamento aí. Fazer esse carpetezinho, ó. Pode passar a mão que não sai. Ó, filé. Então o que que acontece, ó. Como é que tá aí, ó. Tipo camurça, né? Tá vendo? Cara, isso na miniatura dá um visual top demais aí. Então o que que acontece? Você pinta de vermelho, né? Eu porque usei o vermelho, tá? Mas pode ser aí qualquer cor que você for fazer o interior dele. Então pintou de vermelho, né? Esse vermelho aqui que eu tô usando, ó. Arte Urbana. Esperou secar, beleza. Aí o que que acontece? Você vai jogar um verniz. Eu usei esse daqui, ó. Verniz fixador. Brilhante. Tá? Cor fixa aí. Mas o verniz é o de menos. Pode ser qualquer verniz, tá, galera? Isso aí não... Isso aí não vai influenciar em nada, não. Então beleza. Pintou, jogou o verniz em cima. E aí aqui tá o grande lance, ó. Esse pozinho aqui. Sik Flock. É um pó para flocagem, ó. Tá vendo aqui? Para flocagem em qualquer tipo de material. Tecido, papel, madeira e outros. Beleza? Ó. É um pozinho mesmo, ó. Vem nesses frasquinhos aqui. Tem menor quantidade. Tem várias cores. Tá? Que é muito top. Isso aqui eu paguei R$6,90. Dura muito, dura muito. Ixi, dá para fazer muita coisa, velho. Aqui tem, deixa eu ver, peso 25 gramas, ó. 25 gramas. Vermelho. Tem várias cores, tá? Então é mais uma dica aí que eu tô trazendo para vocês aí no canal aí. Beleza, galera? É uma coisa muito bacana. Dá para fazer em todas as escalas, né? Essas técnicas de pintura aí que eu tô ensinando aí, que eu tô dando as dicas para vocês. Em qualquer escala é a mesma coisa, tá? Dá para fazer. Estou fazendo esse fuso com 18 aqui, mas qualquer escala aí dá para fazer isso. Então, ó, é um pozinho para flocagem. Você chega na casa de artesanato, né? Só encontra em casa de artesanato. E aí, não, eu quero um pó para flocagem. A pessoa já vai saber. Ou então você, sei lá, pega na internet uma foto e leva. E aí, ó, pó para flocagem, qualquer tipo de material e tal. Beleza? É um pozinho mesmo. Aí, como que aplica, né? Você jogou o verniz na peça. Você vai abrir ele aqui, né? Lógico. Vendo aí, ó. É um pó mesmo, ó. Ó. Ele é um pozinho mesmo, tá? Então, abriu. Aí, o que eu uso? Eu uso essa peneirinha aqui, ó. Uma peneirinhazinha aí. Que você pode achar em qualquer fira, você acha isso aqui. Tá? E aí, ó. Eu não vou fazer aqui que já está pronto, né? Mas aqui, ó. Você pega, joga o verniz na peça, né? Pinta de vermelho, joga o verniz. E aí, antes de o verniz secar. Antes de secar o verniz, você vem e faz isso aqui. Joga o pó em cima. E vai peneirando ele aqui, ó. Vai peneirando e tal, né? Aí, vai virando a peça assim, ó. Vai peneirando. Pra pegar em tudo. Entendeu? E fica assim, galera. Depois que você jogou o pó, já está pronto. É só esperar dar uma secadinha aí de 5 minutinhos e já está pronto. Olha aí como é que fica. Cara, fica muito top, velho. Ó, que é o compartimento aí dos bancos, né? O anteriorzinho, ó. Próximo vídeo eu já vou montar, já vou mostrar ele finalizado já, tá? Esse vídeo aqui vai ser a parte 1 aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. Mais uma dica aí pra vocês. Como fazer o carpete aí pra miniaturas. E isso, lembrando, você pode fazer esse processo em qualquer escala, né? Não tem nada a ver. Beleza? Então, o próximo vídeo aí já vai ser... Já vai ser já finalizando esse fuscão aí. Top. Escalão 18 aí, ó. Vou lançar umas rodinhas novas aí, galera. Então, fiquem de olho aí. Se você não é inscrito aí, se inscreva no canal, beleza? Que vale a pena. Muita coisa bacana aí por vir aí também. Abraço a todos. Abraço a todos.